Desde 1975, passam-se agora 42 anos que mandaram alguém subir, quebrar e descer. Mas está a ver o que é até data hoje? Não tomar uma atitude, não fazer absolutamente nada para melhorar essa situação. Mas está a ver o que é mandar um gajo trepar uma coisa, uma escada, sei lá, qualquer coisa, para chegar a subir, quebrar, um L e descer. Quer dizer, essa pessoa deram quanto? Deram 50 medicais, naquele tempo era muito esse dinheiro, né? Até Samuramanchel, no Tamil, ele acabou, era um recém-presidente, deixou isso acontecer. Tiraram um L, de Lourenço Marques, e colocaram um C, mesmo. Quer dizer, pelo menos ali, no lugar do L, colocaram um C, tipo, pá, aconselho municipal da cidade de Maputo. Nem isso, isto é em branco. Mas quer dizer, não. Mas está a ver o que é vergonha? Está a ver o que é... Meu Deus. Mas está a ver o que é trepar uma coisa? Para tirar um L. Um L. Eu digo... Um L. Afinal... Afinal de contas, onde é que nós estamos? Bem, 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 bem. Sentamos embaixo no relador, para pensar. Onde é que nós estamos? Será que estamos a ver no museu? Que temos que ver, acho que, ai, tipo, essa cena é, ai, antiga, mano. Não é a nossa cena, tipo... Mas quero dizer... O Conselho Municipal da cidade de Maputo. Não-nos a vergonha. Gaito Danize. Por favor. Por favor. Não-nos a vergonha. Trepar. E, Joe. Até melancia que saltou pelo muro rasgou as calças. Foi uma situação, epá, difícil. Já imaginou que ia trepar, subir uma escada, para tirar um L, descer e deixar assim mesmo. Eu não sei se calhar também deixar isso, porque muita gente não vê. Mas, sempre que tu saís do Jardim Tunduro, isso está ali patente, dá para ver, não tem como não ver. Há quantos anos? Há quantos anos? Sabe? A situação está mal. É como se não bastasse. É como se não bastasse. Acabaram de reabilitar aquele jardim. Eu não sei como é que o gajo, que estava a pintar aquilo, passou dali com um pincel a pintar assim. A ver. Espaço branco. Estou a pintar. Quero dizer... Sabe? Eu acho que chega uma fase na vida, em que tu já não sabe se vais reclamar, ou vais calar e deixar as coisas. Eu acho que já estou nessa fase. Nada. Não estou nessa fase nada. Aqui, é para falar ali. Conselho Municipal. Estava a poder resolver essa situação. Estava a poder resolver essa situação.